Atenção ao coração, que eu acho que todo mundo precisa, né? Quem não precisa, está no lugar errado. Senhor Jesus Cristo disse, onde são dois ou três, eu estou com eles. Nós estamos reunidos aqui, na casa do seu presidente de Lirazide. Queremos rezar pelo Senhor. Nós sabemos e sentimos muito forte que o Senhor foi escolhido por Deus para defender a família que está sistematicamente destruída pelas forças do inimigo, pelo comunismo. Queremos rezar por sua esposa, por seus filhos, para que tudo possa dar certo. Para que Deus possa nos livrar do todo o mal, da ideologia do gênero, do aborto, das forças do inimigo que querem destruir a família, o projeto e o plano de Deus. Vamos rezar juntos a oração como o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que trai os céus, santificado seja o vosso nome. Venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que trai os céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso, que trai os céus, santificado seja o vosso nome. Vão vários ministros comigo, mas é uma formatura militar com sargento do Exército Brasileiro. Depois estaremos em resenso, em uma unidade, não se trata de processamento de urânio, algo parecido com isso. O caminho, não sei se vai ser anunciado, não está previsto se vai ser anunciado ou nada, não. A vida cega, então. O presidente, eu sei que está um pouco cego ainda. Hoje foi bom o anúncio dos juros, né, com esse por cento. Pedir do Banco Central agora, cada instante financeiro, quanto eram os juros, para a gente mostrar que houve a redução. Não é no carnetaço aí, é decidido pelo CVM, tá certo? E o Brasil caminha nessa direção, para os números passarem a ser compatíveis com a caixa de juros e com aquilo que estão fazendo a economia. Como é que está a previsão para o fim do ano, presidente, sua agenda? Pretende, já sabe o que vai fazer, não vai descansar? Só tem uma pessoa que decide, né. Depender de mim, eu vou mergulhar. Antes de ficar com a arena, ficar uma semana fora, aí cinco dias. Mas tem uma pessoa que está acima de mim, que essa noite comorou dois anos ao meu lado, tá? Graças. Ah, presidente. Eu não morri, passei a noite toda arrumando a cozinha, lavando prato, passando roupa. Pra isso que eu ia dormir a noite toda. E os projetos sobre segurança, o senhor vai enviar na próxima semana? Faltou ontem, não tive tempo de encaminhar um outro projeto, está pronto. Já está pronto. Acaminho a segunda-feira. Qual será encaminhado? Na verdade, agora são quatro, né. Seria um quarto total, são cinco agora. E a decisão da Câmara, não tem que se preocupar com isso. O que eu quero é proteger a população, eu quero dar meio, a população exerça a sua legislação. Amém. Qual que devia o senhor escolher o qual vai ser o próximo? Até lá pode mudar, mudar a ordem, só isso, mas nada, está pronto. Só pra confirmar, presidente, então eram, faltavam três do primeiro, além do primeiro, agora faltam quatro. Faltam cinco. Podia ser um projeto só, mas daí você embaraça tudo. Não sei como é que funciona o parlamento, é melhor decidir, particularizar os projetos, aí vai ficar mais fácil você defender e buscar o entendimento de todos. Então é um baralhamento, daí não prova nada. Mas cada um pra gente é presidente? Não, não sei. Presidente, o senhor pretende manter no cargo o novo presidente da Fulação Palmares? Pois é, o secretário é o tal de Roberto Alvim. Dei carta branca pra ele. A cultura nossa tem que estar de acordo com a maioria da população brasileira, não de acordo com a minoria. Mas o senhor concorda, o senhor concorda, não vou adentrar em detalhes. Eu tenho um despacho semanal com ele, onde só vou responder alguma coisa, depois de ouvi-lo, de lado de contas, né? Ele disse que não existe racismo no Brasil, presidente. Eu já fui acusado de racista. Lembra o que o programa CQC fez comigo? Deixa eu responder pra vocês? Você não vai conduzir minha resposta, não aprendeu ainda? Eu fui, ó, uma edição de programa do CQC, como sempre repetir, né? Inverteram as respostas que eu dei pra senhora Preta Gil. E daí, o escândalo foi feito. Racista, meu filho, não se relaciona, mulher negra, não sei o que, que tinha uma cascada toda. Deixa claro que meu sogro é o Paulo Negão, pra eu ter dúvida. Três anos depois, a verdade já tona. O programa CQC, a frente do senhor Marcelo Tardes, informou para a Polícia Federal que não tinha mais a fita bruta. Ela foi reutilizada. Uma fita daquela, ela foi reutilizada. Aquilo seria um troféu na imprensa. Que é caminho. Por que foi reutilizada, segundo eles? Porque era uma mentira. E daí seria comprovada a edição e a farsa a querer por terra. O Supremo entendeu, então, dado essas informações, entre outras, é que vão pra certo. Eu passei dois anos respondendo para o crime ambiental, eu fui ativado. Como tentaram agora me envolver o caso Mariella, o tempo todo assim. O presidente do caso Mariella escreveu no Facebook. O pessoalidade tem retirado a folha lá da licitação. Olha, foi em São Paulo, não serve nem. Vou aforrar aí, ô. Não dá dinheiro pra dar, não sabe? Então, olha só, eu tô deixando de gastar dinheiro público. Agora, uma boa pergunta, né? Temos empresários no Brasil todo. O que tem a Catrobras, por exemplo, e tem outras empresas, né? São obrigados a anunciar todo ano, a publicação do balanceiro dos jornais. Eu baixei uma medida provisória nesse sentido. Alguém tem que ganhar. Um R$ 200 por ano, esse empresário deixaria de gastar. Infelizmente, a ENP para o caminho do arquivo. Não é perseguição à imprensa, é modernidade. É a mesma coisa se tivesse algo obrigando a você, teve datilógica a catação de vocês. É que a assinatura, ela é escrito de término de distância. Mas eu não quero olhar a folha. O dinheiro não pega, eu não vou perder tempo de folha. Mais uma coisa? Presidente. Primeiro, vamos lá. Já que tem muita gente aqui. Tem o nome da Valdo Açaí, que foi acusado, Então, vamos lá. Foi no dia 10 de janeiro. Foi na Vila Estrada de Mabucaba, deram um flagrante naval dentro da lojinha de Açaí, que não fatura R$ 1.000 por mês. 10 de janeiro. Vê você vai aqui. Fereci para a Folha de São Paulo. Para a Folha de São Paulo. Fereci o boletim de iniciativa para o deputado. Ela entrou de férias dia 21 de dezembro, até 20 de janeiro. Ela estava de férias. Ela podia fazer o que bem entendesse a vida dela. Não é nem por mim, porque eu estou acostumado a levar pancada, sofrendo calor de grande parte da imprensa. Mas tiveram a reputação dessa senhora, casada, destruída, vítima de chacota na região. A Folha de São Paulo fez isso com essa mulher. A prova está dada para vocês. A prova está de férias. Por que eu não volto atrás? Que imprensa é essa? Que Folha de São Paulo é essa? Que moral tem a Folha? Para me questionar se ele não tem uma cena. Pergunte, que é uma questão de estado. Não, não é estado. Eu não quero ler a Folha mais, esse ponto final. E nenhum que me diz. Eu recomendo a todos os brasileiros que o próprio jornal foi em São Paulo, até eles aprenderem que tem uma passagem bíblica, João 8, 32. A imprensa tem a obrigação de publicar a verdade. Só isso não é nada. E os anunciantes que anunciam na Folha também, eu peço para o pessoal, qualquer anúncio que vai na Folha de São Paulo, eu não compro aquele produto. Eles querem uma imprensa livre, independente, mas acima de tudo, que fale a verdade. Eu estou pedindo muito. Não. Não. Presidente, presidente. Presidente, presidente. Presidente, emite a pescadores, presidente. Em relação ao governo do Supremo ontem, dos dados do Coase, eu não vou escudir, nunca escudir o deputado do Supremo. Valeu. Presidente. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor.